Luisa Barcelos, e hoje eu tô aqui com a Rose pra falar um pouquinho das novas coleções, das peças novas e Semana do Dia das Crianças, tem novidades aqui também. Tudo bem? Tudo bem, Val. Na verdade não é novidade, né? Vocês faz muito tempo que estão trabalhando com essa linha mãe e filha. Isso. E daí agora aproveitando a Semana do Dia das Crianças, a gente colocou uma ótima sugestão, né, Valde? Me diz uma coisa, os costosos de vocês têm uma pegada muito fashion, tem brilho e tem essas coisas no infantil. Imagina que as meninas chegam aqui e ficam enlouquecidas, né? Gente, elas ficam. Tem a alça longa também, né? Isso, ela... E tem a da mãe também nessa proposta, né? Tem a mãe e filha, né? Agora me fala desses tênis aqui, que são já um verdadeiro sucesso e que tem no adulto e também no infantil. Isso. E essas sapatilhas aqui estão muito em alta agora, né? Isso. Com a bailarina e daí com esses detalhes cruzando, dão super efeito. Fica o nosso convite, vem até a Luisa, faça suas escolhas aqui no Shopping JL. É isso? Muito obrigada. Tchau.